Galera, no vídeo de hoje vou estar tentando fazer os meus novos monstros que eu ainda não tenho, tá bom? Que é os etéreos aqui, vocês me pediram muito para não desistir e eu falei, cara, eu não vou desistir Eu vou continuar, eu vou tentar conseguir fazer esses monstros, eu vou conseguir na verdade fazer esses monstros Graças a vocês galera, que vocês sempre comentem aí, sempre deixam o like, sempre estão participando dos vídeos do Belpino, das lives Então galera, graças a vocês eu vou tentar mais uma vez, beleza galera? Combinado? Então, vamos lá galera, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele likezinho para fortalecer, tá galera? Clica no joinha aí, clica no like e bora, bora se inscrever se ainda você não for inscrito, tá bom? Então galera, hoje a gente vai estar fazendo o que? Ah, vamos estar tentando fazer o monstro aí, ver se a gente consegue, né? Hoje a gente pode tentar fazer o Serebrother, a Bíblia Besteira, Geode e bora, bora galera Só vamos naquele pixel, ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, beleza? Então, vamos que vamos, vamos girar a primeira roleta aqui, né? Bora, bora Ah galera, ó, quem puder acender minha tocha aí também, ó, deixa eu só resgatar esse diamante Quem puder acender minhas tochas, ó, tem só uma acesa, beleza? Então quem puder dar aquela força lá também, vai ajudar bastante, tá? Deixa eu só energizar esse esponjo Bora, bora, será que é hoje, galera? Será que é hoje? O pessoal pediu para mim não desistir, e eu não vou desistir, hein galera? Então, graças a vocês, eu estou continuando firme e forte, beleza? Então, bora, bora, cadê aqui a roleta, meu parceiro? Tá, vamos girar aqui, vamos ver o que eu consigo aqui Deixa eu só ver o que a gente consegue aqui É, não era o que eu queria não, galera, eu queria o baúzinho ali, né, de diamantes, cara Você é doido? Cara, parece que eu tenho uma raspadinha aqui, não Raspadinha? Vamos já, vamos raspar, galera Vamos ver, raspar, vai que a gente ganha um iurete Acho que é o iurete aquele ali, o iureque, quer dizer, né? Iureque ou um tigaracatinho, mas vamos ver Ó, 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 a panguim, panguim Ô, louco, picuinha? Picuinha, vai ser picuinha, picuinha, picuinha Olha lá, olha lá, cara, não tem sorte, mano Ganhou uma picuinha, cara, meu Deus do céu, não quero picuinha, não Eu já tenho picuinha, pic bliders, mas não vou querer, não, vou vender Vou vender, suave na lagoa, bora, 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 galera Então, vamos tentar aqui fazer o nosso cerebrother, meu parceiro Não, aqui não é o cerebrother não, né, meu parceiro Aqui é o vampiro ranzinza, vamos ver Não, cara, eu não vou nem tentar aqui, porque vai que eu consigo aqui, galera Depois diminui as chances lá na outra as ilha Então, já vou pular pra ilha que eu consigo já Já vou aqui na outra ilha já, aqui, ó, na ilha de ar Porque vai que eu consigo fazer um vampiro ranzinza ali, se eu já tenho Aí depois vai demorar mais ainda pra eu conseguir fazer os monstros Mas vamos ver, galera, vamos ver o que a gente consegue aqui, meu parceiro Galera, deixa que likezão, fortalece aí, beleza? Fortalece no like aí, galera, bora ajudar aí, galera Se inscreve no canal, porque tem muita gente que assiste o canal E ainda nem é inscrito, meu parceiro Se inscreve aí, meu amiguinho Ô, meu amiguinho, por favor, meu amiguinho Se inscreve no meu canal Nossa senhora, que anúncio longo, meu parceiro Meu Deus do céu, vai, coche couro Cara, eu tinha que comprar um pacote, né, galera Pra remover esse negócio aqui É um negocinho chato, meu parceiro Mas fazer o que, né, galera? E quando não tem, a gente tem que dar uma engambelada, né? Mas enfim, bora, 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 bora Já acabou, já, já foi, já foi BPN Peixão Zó Épico Salve Obrigado, galera Ó, quem puder acender as tochas aí, ó Beleza Bora, bora, só vamos Só me alagou Deixa eu ver o que a gente pode, tentando fazer aqui Aqui é o Cerebroda Bah, beleza T-rex, T-rox, T-rex, T-rox Bora, bora, só vamos naquele Pixel Então, vamos aqui, vamos Tá, o Nerd Z ali Tranquilo Lave na lagoa Vamos tentar fazer aqui, galera Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Bora, bora, galera, ó Riff mais T-rox Aqui é o Cerebroda Tem que ser acima de um dia O pessoal falou Belpino, não desiste Um monte de gente comentou, galera Então eu não vou desistir Eu falei, cara O pessoal tá comigo O pessoal tá deixando o like Então, eu sinto que eu vou conseguir, galera Então, graças a vocês, eu vou tentar, beleza? Mais uma vez Então, bora, bora Só vamos? Então, bora, bora Deixa aquele like que eu vou tentar Cara, acima de um dia Vem, Cerebroda Vem, para o Belpino Vem, vem, acima de um dia Vem, 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 vem Não veio, galera Não veio, não veio, não veio Bom, primeiro monstro não veio Primeiro monstro não veio Cara, a gente tem que acender essas tochas, galera Vocês tem que acender as tochas do Bel aí, ó Senão vai ficar difícil pro Bel conseguir fazer os monstros, galera Se eu não acender as tochas Eu não consigo, galera Fica muito difícil, beleza? Então, bora, bora Quem puder aí já acende aquelas tochas Beleza? Ó, salve pro Doritos, João Salve pro Doritos Tamo junto, Doritos Como é que você tá, meu amigo? Ó, galera, aqui também, ó Só uma tochinha, galera Aí fica difícil, mano Aí fica difícil, mas a gente vai tentar A gente vai tentar, galera A gente vai tentar Deixa eu só energizar isso aqui rapidão Vamos tentar, galera Olha isso, galera Só uma tocha, galera 1 barra 10 2, 2 tochas, quer dizer que não 2 barra 10 Vai ficar difícil, galera Vai ficar difícil Mas a gente vai tentar A gente vai tentar Será que a gente consegue a Geode hoje? Cara, eu quero muito a Geode, galera Por favor Vem, Geode Vem para o Belpino, Geode 3, 2, 1 Acima de um dia Vem, Geode Vem, vem Vem para o Belpino Vem, 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 vem Não vem, não vem, não vem, galera Duas tochas de trocar é difícil É difícil Galera, vocês têm que me ajudar, galera Tô precisando de ajuda de vocês, galera Na moral Eu preciso da ajuda de vocês, galera Se eu não conseguir acender essas tochas aí Não vai, galera Não vai, não vai, não vai, mano Não vai Aí, aí fica difícil Vamos tentar agora, galera Fazer a abelha besteira, mano Ó, um salve aí pro João Francisco Que acendeu a minha tocha Pro 1, 2, 30, 0, 0, 1 Salve também Que acendeu a minha tocha Deixa eu ver quem mais Matheus Gamer Salve também Matheus, tamo junto E é isso aí, galera Ó, aqui tem um pouquinho mais de tocha Mas o certo mesmo Era ter todas as tochas acesas, né, galera Mas, enfim Eu preciso da ajuda de vocês, galera Senão eu não vou conseguir, galera Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Bora, bora Deixa eu ver Bora, bora, galera Aqui a abelha é besteira A abelha é besteira, hein Bora, bora Só vamos Deixa eu ver quantas tochas tem acesas aqui 5 tochas, galera 5 tochas Vamos ver se a gente vai conseguir Lembrando que tem que ser acima de um dia Vem, abelhinha Pode vir, abelha é besteira O pessoal falou que era pra mim confiar E eu tô confiando Será que vai ser agora? Será? Será? 3, 2, 1 Vem Vem, vem, abelha é besteira Acima de um dia Vem, vem, vem Vem, vem, abelha é besteira Vem, vem, vem Não vem, não vem, não vem, galera Galera, acabou Acabou Galera, eu preciso da ajuda de vocês Minhas tochas tá tudo pagadas, galera Alguém tem que me ajudar Então se você puder vir, galera Ó, o meu código de amigo É esse daqui, galera Ó, 105 445 4145 NF Vou deixar aqui no comentário Pra vocês virem Poder acender minhas tochas Que cara, amanhã eu quero Ver todas essas tochas acesas, galera Pra gente conseguir fazer esses monstros Beleza? Pelo menos um amanhã Beleza? Então, preciso da ajuda de vocês, hein, galera Já deixa aquele like Se inscreve no canal E se você for me ajudar Vem acender minha tocha Comenta assim, Bel Eu vou te ajudar Eu vou acender uma tocha pra você Beleza? Combinado? Comenta aí que eu vou Responder seu comentário Beleza, galera? É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu!